O Brasil é conhecido por sua diversidade ecológica, com uma grande variedade de animais selvagens. No entanto, muitos desses animais também podem ser perigosos. Aqui estão os 10 animais mais perigosos do Brasil. Cobra coral, uma das cobras mais venenosas do mundo, é reconhecida por suas listras vermelhas, pretas e brancas. Jararaca é a cobra mais comum no Brasil e responsável pela maioria das mortes causadas por cobras no país. Aranha marrom, uma aranha venenosa que pode causar dor intensa e necrose no local da picada. Aranha armadeira, uma aranha grande e venenosa, responsável por muitas picadas dolorosas em humanos. Piranha, um peixe carnívoro que pode atacar humanos em grupos, causando ferimentos graves. Cascavel, uma cobra venenosa que pode ser encontrada em todo o Brasil. Taturana, também conhecida como Taturana assassina, é uma lagarta que pode causar dor intensa e até a morte. Aranguejeira, uma aranha grande e peluda que pode causar dor intensa com sua picada. Escorpião amarelo, um escorpião venenoso que pode ser encontrado em todo o Brasil. Peçonhentos em geral, além dos animais listados acima, é importante lembrar que o Brasil é lá de uma grande variedade de animais peçonhentos, incluindo cobras, aranhas, escorpiões e outras criaturas venenosas. É importante ter cuidado ao explorar a natureza brasileira, evitando tocar em animais desconhecidos e seguindo as orientações de segurança locais.